Aê povo, chegamos, Gabriel dá um oi pra cá, merda, isso é uma coisa linda, meu Deus do céu, quem é que vai sair do jogo, Gabriel, quem vai sair, vai pra cá, vai Meu Deus do céu, gente, sejam bem-vindos a sua WebTV Angular, eu sou Erickson Cabral, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E se você tá chegando agora aqui no canal, esse é o melhor canal de reality de treta aqui do Youtube, fique já sabendo Então eu faço o seguinte, compartilhe bem muito o link desse vídeo pra que mais pessoas conheçam a gente, também possam estar comentando aí sobre o BBB E as enquetes, gente, que enquetes são essas? Cada hora é uma coisa, não se esqueçam, sigam votando lá no G Show Porque vocês não terem surpresa, né, torcidas, não dá pra basear só nas enquetes, porque as enquetes são votações que a torcida faz aqui fora do jogo Mas é que vale mesmo é do G Show, então vocês tem que votar sempre lá Gente, outra coisa que eu ia falar pra vocês, o Alberto, de manhã, ele botou a cueca daquele jeito, agora de tarde ele se vestiu de mulher Mas esse italiano tá me saindo uma italiana, o arregato só tá me saindo uma arregato Enfim, vamos lá então falar de coisa boa, vamos falar de enquete, que é pra isso que a gente tá aqui hoje Enquete, essa aqui aponta que seu Darley, seu Darley vai vazar com 3, 4, 5 pés Torcida do Flamengo tá com ranço do seu Darley, as pessoas tão com ranço Como é que o Darley foi chegar a esse ponto? Será que é por causa de Rodrigo, gente? Me contem tudo aqui embaixo nos comentários, não me escondam nada E eu quero ler também o comentário do povo, né? Só pra dizer que a gente tem uma enquete aqui no canal, vocês vão lá na comunidade, vão baixar um pouquinho E lá tem a enquete, deixa eu pegar aqui, pronto A enquete tá com 229 votos O Darley com 67% de chance de vazar A Paula com 11% e a Carolina com 22% Números esses que batem também com as enquetes dos outros sites e canais também aqui do YouTube Então vamos ler o comentário do povo, né? Pra ver o que o povo tá fazendo A gente vai fazendo vários vídeos desse assim comentando Até o paredão de amanhã Hoje a gente vai fazer um Mais tarde a gente tem comentando a tal prova que vai ter lá Prova não, o jogo da Discordia E amanhã durante o dia a gente vai postar uns 3 vídeos desse comentando Pra interagir melhor com vocês É, vamos lá ver o que o povo então tá falando aqui na nossa última enquete O Light Track escreveu Fora, Han Sorley O Serafim escreveu Darley, você que eu chamo Ah vá, pensei, cansei Não entendi Ana Maria, ela escreveu Tô achando muito bom que o Darley está com alta rejeição Que é da Daniele Souza Ela escreveu Sai fora Carolina, falsa cobra Tem gente que tá chamando Dona Carol Carol Piranha Como é que é? Carol Piranha Ups, Carol Peixinho Vocês falam, né? Então é isso aí Vamos ficando por aqui, galera Espero que esse vídeo não tenha ficado muito expansivo, né? Beijo no bloco de vocês Fui, galera Sábado à noite, balada cheia Ficar em casa é difícil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí